A CIDADE NOVA 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 CIDADE NOVA A 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 CIDADE NOVA Eu venho à toi Tel que eu sou Eu venho à toi Então, cantique pessoal, né? Eu venho à toi Eu venho à toi Tel que Você quer dizer Eu venho à toi Eu venho à toi Eu venho à toi Todos nós Eu venho à toi Então, eu venho à toi Eu venho à te Ferme meu coração Fale Que monta Ta 가 Amém Amém Seu 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 Eu vim para você, como eu sou eu, eu vim para você. Eu vim para você, como eu sou eu, eu vim para você. Eu vim para você, como eu sou eu, eu vim para você. Eu vim para você, como eu sou eu, eu vim para você. Eu vim para você, como eu sou eu, eu vim para você. Eu vim para você, como eu sou eu, eu vim para você. Eu vim para você, eu vim para você. Eu vim para você, eu vim para você. Eu vim para você, eu vim para você. Eu vim para você. Eu vim para você, 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 eu vim para você. Eu vim para você. Eu vim para você, 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 eu vim para você. E a fã de minha fé, Jesus, Jesus, a fã de teu amor, Jesus, 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 a fã de tua vida. Jesus, 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 a fã de minha fé, Jesus, a fã de minha fé, жизer, Jesus, a fã de minha fé. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oye, a senyor, li ossi grand, li ossi merveilleux. Se rejon sa, senyor, dieu, nous rende compte Pab jam gen yon dieu tankou Ki omniprésent nan la vi nou Ki omniprésent atraver le monde Ki omniprésent atraver tout le coeur Pab jam gen yon dieu, seigneur, ki omnipoten Ki se pouvoir de toute éternité Ki se autorité Ki se toute puissance Parole la, et de nous comprenne que Toute puissance m'a été donné dans le ciel E sur la terre E bien, soye a senyor, nou adoré E le tout pouvoir Ki permette nou ap respirer Ki permette nou encore vivant Ke non kapab continue glorifié Pab jam gen yon, dieu, ki omnisyen Ki konen tout bagay Avan menm le monde E te an existance Ou te konen o dieu le monde tout entier E ben adoré ou pou sa Pense ke paganyen ki ka échappé ou Un temoanye nou Atraver ke nou Un temoanye nou, seigneur, atraver la vi nou Chak bien eme ki prousterne Ki renosse Arek adoré yon kreatur Adoré yon statu Adoré imaj Des imaj Ki servi des idoles Men ouvri zye nou Pou nou adoré le vrai dieu De tout l'éternité Chak bien eme, seigneur, dieu Kap adoré ou nan mouman sa Va permette, seigneur, yo Inspire parolou Yo va inspire gloua ou Inspire puissansou Nan la vi yo E chak kèr, seigneur, kapab ren yo manifeste Pour la plus grande gloua ou de ton non Kel ki soa, nasyon E Chak Etre ki An existens Yo kapab temoanye nou E loure yo Don temoanye nou pou sa ou ye E nap kontinue temoanye nou Permette mouman De priyen sa Va Yon mouman de priyen Beni atraver chak kèr E yo va ren kont seigneur Ou nan la vi yo Ou servie ave yo Kom temple Mè Ou partaje la vi yo E tout gloua se pou E tout adoration se pou Assiste nou E permette Non kapab kontinue adore yo Pour la plus grande gloua ou de ton non Nou priye ou O dieu Dan le nou manifeste Notre seigneur Jésus Christ A toi la gloua, l'honneur, la puissans O siek la Des siek la Anko un foa ou branché sou la priyen Pour le monde Nam mando kapab rete branché E puis Nam kito beni atraver Musique sa Re te branché Nam tonen Sing it again We give you all the glory 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 Oh, God, glory We worship you We worship you, our Lord You are worthy to be praised Sing, you are Alpha and Omega You are Alpha and Omega We worship you, our Lord You are worthy to be praised We give you all, we give you all, we give you all We give you all, God, glory We worship you, our Lord You are worthy to be praised We give you all, God, glory We worship you, our Lord You are worthy to be praised Come on, say it again We give you all We give you all Oh, Lord In the place tonight We worship you, our Lord We worship you, our Lord Come on, one more time All over this building Declare it, declare it We give you all, God, glory We worship you, our Lord We worship you, our Lord We worship you, our Lord Amém. 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 ou capaz disponível e très disponível para que o Senhor glória. Nós salvemos encore uma vez, todos superbranchem. Nós constamos a família. E, francamente, nós sabemos que nós temos muito bem em Chile, Brasil, Brasil. Nós salvemos e esperamos que nós nos conectamos. Nós não somos capaz de se conectarmos. Mas, nós conectamos o Espíritu. Então, o único motivo que nós podemos conectarmos para que o Senhor glória é o Senhor glória. Nós queremos que o Senhor glória e conectamos para que nós nos conectamos para que nós nos conectamos a Nadia. E, nós queremos que nós nos conectamos um bom sucesso para o ano 2021. e que o Senhor é capaz de acompanharmos a família. a família. Se Nadia, bom sucesso que o Senhor é capaz de acompanharmos a família. e que o Senhor power ou para any eternity. E as pessoas и onde ou 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 Amém. 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 capa-toujo jovem, an esprei pou nou benin nou le señeur. Nape profite salue tout zami ki aiti yo, e kap kouta emision sa, ki se la prier pou le monde. Nape salue tout zami policie nou yo, e ke le señeur capa-tou benin, e que le señeur capa-tou an pil proteksyon, na trabalha e nós. Nós salvemos todos os fracos e sérios que estão em hospital, que estão loucados, que estão sofrendo de alguém, mas não é que o Senhor está sempre lá, não é que o Senhor está abandonado. Nós vamos ao lado da séris Bernadette Maturine na palavra para a glória de Deus. Séris Bernadette, que o Senhor está bem. Amém. Aleluia. Nós vamos ler na linha de Sôme 136 para a glória de Deus. Moura o Senhor, car Ele é bom, car a misericórdia é sempre. Moura o Senhor, car a misericórdia é sempre. Moura o Senhor, car a misericórdia é sempre. C'est Ele que faz grandes posições, car a misericórdia é sempre. Moura o Senhor, para a misericórdia é sempre. O que não foi o jésitinho da primeira vez, quando a misericórdia sempre. E foi saída Israélia do milho de Deus, quando a misericórdia sempre. Amém forte e Abréa é perdue, quando a misericórdia sempre. O que não foi a mão de Deus, quando a misericórdia sempre. O que fez passar Israélia ao milho de Deus, quando a misericórdia sempre. O que não foi a mão de Deus, quando a misericórdia sempre. O que conduzir seu povo lá no deserto, quando a misericórdia sempre. O que fraque o grande roi, quando a misericórdia sempre. O que tia de roi puissante, quando a misericórdia sempre. O que tia de roi puissante, quando a misericórdia sempre. O que tia de roi puissante, quando a misericórdia sempre. E dênau leur pays en héritage, quando a misericórdia sempre. O que tia de roi puissante, quando a misericórdia sempre. O que tia de roi puissante, quando a misericórdia sempre. O que tia de roi puissante, quando a misericórdia sempre. Glória a Deus. O que tia de roi puissante, quando a misericórdia sempre. A misericórdia sempre. O que tia de roi puissante, quando a misericórdia sempre. em um chão. Boa noite. Amém. 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 Gloire à Dieu. Merci, frère Odené, que le Seigneur est capable de bénir davantage. Nous saluons toutes superbranchées, plus précisément la famille Mosley. Moi saluons et que le Seigneur est capable de bénir davantage. Nous saluons toutes familles. Que le Seigneur est capable de bénir davantage. Comme nous promets tout ça, nous saluons tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Nous saluons la famille Rodrigue Jérôme. Nous saluons la sœur Rodrigue Jérôme. Plus particulièrement que le Seigneur est capable de bénir. Que le Seigneur est capable d'augmenter sous la vie davantage. Pour capable de servir et témoigner davantage. Nous saluons la famille Pouidome Béatrice. Que le Seigneur est capable de bénir grandement. Nous saluons la famille Pouidome Béatrice. Que le Seigneur est capable de bénir grandement. Donc nous saluons la famille Pouidome Béatrice. Que le Seigneur est capable de bénir. Même le Seigneur, ça va plus mal. Mais avec le Seigneur, ça va jamais aller très mal. mas é sempre uma grande bênção para o mundo que experimenta o verdadeiro. O verdadeiro Senhor, o papo de nós abandonamos. Então, tudo isso que nós temos a através do mundo, foi já previsto, então nós temos de mal para viver, para nós teremos. Mas, tudo isso que nós temos a rejoui e a parola não podemos mentir. O Senhor, a través de a parola, não podemos mentir. Então, nós bendemos o Senhor. Nós podemos mentir, não podemos mentir. Mas, para o Senhor, tudo isso diz nós. E nós constarmos que é a verdade. Nós podemos rejoui, nós podemos meditar para nós em alguns minutos. E, nós temos a responsabilidade para nós prier e entrar na prier de intercessão. E, qualquer coisa que nós vamos fazer, nós vamos levar ou para a prier. Para que o Senhor não vai morar, não vai morar, não vai morar. E, nós vamos para morar, para morar, para morar, para morar e comunicar com eles. E, nós vamos levar ou para morar e comunicar com eles. E, nós vamos levar ou para morar e comunicar com eles. E, nós vamos levar ou para morar. When you call me, I will answer, oh my Lord Please teach me how to know your ways Can I take it again? When you lead me, I will follow When you call me, I will answer, oh my Lord Please teach me how to know your ways Whatever it takes, whenever you want What moment you choose, whatever you plan Oh my Lord, let your will be done in me So be my guide, be my light Be my way, be my will Oh my Lord, please lay it up Let me take it again So be my light, and be my guide Be my way, be my way Oh my Lord, come lay it up My soul says yes Say yes Say yes My soul says yes Everybody Everybody My soul says yes Say yes Say yes Say yes My soul says yes Say yes Say yes Say yes Say yes Mais um dia Vem, vem, vem Vem, vem Mais um dia Vem, vem Mou e ao outro Mou e ao outro Mou e ao outro Vum mar 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 Não dá um lugar que eu posso dizer O que eu posso dizer Seja, seja, seja Seja, seja O que eu posso dizer Seja, seja, seja Eu vou falar no dia que ele está O que eu posso dizer O que é isso? 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 E por isso, nós já conhecemos o Facebook e o YouTube, então, é uma plataforma de business que nós vamos quitar o jornalho lá, então, desde que Deus permite isso, e por uma razão para o loto, nós temos que nos juntarmos aqui, é porque nós estamos na página lá, é uma sœur Bernadette que é uma pessoa que é um membro, a parenteira a Ministre Sa, que é o Ministre Sa Benadette, então, é uma página oficial de YouTube lá, que é o Ministre Sa, que é a única coisa que nós temos que nos juntarmos aqui, e por dois anos, Então, se nós fizemosеров gente, nós temos uma família colocada, nós conhecemos o Senhor vai continuar a preër o Evangelho, nós justamente fazemos isso para nós fazer, E chan que le senyor dil E sil pa atire Yon Nam ali Li impossible Poul vin ali mem Donk Predestine yo abyo en verite a kan mem Pa gen a sortir de la E Genyen La ser La ser Kepler Fon Rose An pil Bien eme Pasteur Ka just Se bien A tout assemble li Poul vin lot bien eme pasteur Ki jwen minister la Donk ken pa Pren tan pou ne cite de non Ki jwen a minister sa Mwen beni Mbay bon dieu gloire Tou sa Paske E Nou fe sa par Par Plezir E Pou nou breche l'Evangile Pag gen Pag gen tristes Pou nou fe sa Na fe la yo Pag gen tet chaje Pag gen okan problem Sa di mi beni Pandan de des ane E ma Prone l'Evangile la John Welye la Donk M kontan E m beni non le seigneur Donk An pil bien eme Ki jwen a minister sa Traver Monde la Nou beni non le seigneur Nou Kontan Se le seigneur Fe Fet Travay sa E Selon Bon Plezir Nou Amou Kel mette Nan nou E bi nou senti nou fyer Pou nou Prechel Nou prechel San Pa veyukile Lot Eteren Moun ki konen Fre David Pandan de zane Pag gen Le E E M senti Se meyer Ministè Ou de kapap fe Se mwen Kouta di Ou jan Mwen Beni Ekstrem Mwen Beni Kou Vam Konen Sa Ye Mwen Le Odu Beni Fota Jwen Organizasyon Yen Ki Ben Fota Jwen Fota Konekte An Misyon Nou Nou Prepari De Plizir Bien Eme Ki Gen Assemble Nou Pa Mete Nou Nan Tet Yen Boun Di Bishop Yen Nou Nou Ba O L'Evangile La Nou Dou Nan Zon Koto Yen Nan Komunyote Yen Rasemble Moun Yo Ba O Mèm L'Evangile La Ou Responsab Nou Responsab San Tande Ya Ba Gan Yen A Wè A Bien Eme Ki Pren L'Evangile La Kelke So Koto Ye Ba Bishop O Kèm Moun Ba Responsab La Selman Mou Konen Nou Genyen Des Ki Nan Moun Moun Lan Donk Noun Konekte E Yon Kapap Di Koman Nap Grandi Spirituelman Tou Sempleman Kit La Iti E An Provence Mem Nan Pey Pam L'Evangile Sa Pren Zon E Moun Salui Le Fren Mateus Donk Li Pren Zon Nan E Se Tout Yon Lut E Benin Non Le Senyer Donk Yen Pil Kote Ki Di Maba Ou Tel Assemble Pou Dirije Pou Responsable Se Ou Pou Kro Fil Nan Maba Bezwen Kro Feli Maba Bezwen Kro Feli Maba Bezwen Voye La Dim De Dim Ban Mwen Daye Sa Se Labominasyon Yon Mal Anseye Nou Mal Kompren Ni Maba Bezwen Sa Loun Pasteur Dim Le Genyen Yon Santen Assemble E Pil Bishop Lui Koman Maba Kompren Se Pak Konse Le Senyote Fel Lelfin Prepari Douze Disipio Disipio E Yo Cha Gen Responsabilite Nan Zon Kote Yoye Ok Yo Yon Bagen Moun Soutet Selman Nou Kapab Par Rikonesansyon Na Klot Don Le Senyote Utilize Yon Bien Eme Yon Sempl Lui Le Frer Pou Le Te Di O Men Verite A Lofin Pran Responsable Sa Ou Pab Pab Jan Jan Manyen Gon Gon Dinamis Mn Diserneman Ke Le Senyot Ba Ou Pou Fè Ministè Sa Jan Ba Ou La Sou Fel Gon Sa Le Boudom Wap Domi Le Bou Manj Wap Manje Wel Le Pou Fè Aktivite Wap Fè Toute Aktivite Wou Etcetera Ou Pap Gen Akan Problem A Person Moun Ou Gen Rande Vou Avek Yo Pour De Chos Spirituel Le Tanke Frè Rak Se Non Komunoté Peut Etcetera Si Gon Bagay Sosyal Nou Kapab Regle Le Mèm Yen Tout Ansam Men Bagayon Kap Abuse Lot Bagayon Kapab Abuse Lot Di Tou Di Tou Donc Rapidman Ban Mwen Pren Quelke Minute Pou Nou Kapab Rentri De La Priyè D' Inter Session Chak Je Di Regulierman Nou Gen Ansegyeman Biblik Donk Kelke So Ansegyeman Ko ta Bezwen Ale Sou Paj La Sou Ta Bezwen Pou Konek Ki Sa O Di Sou La Mak De La Bet 666 Donk Nou Tretel A Plizyer Repriz O Gen Wale Ki Sa O Di Sou Kayen Avek Abel Ale Ki Sa O Di Konsernan Le Mariage Ale Gade Suiv Ke O Pap Just Tendel Mem Jan Jan Kon Tendel La Relijon A Ansegne Se Pureman Et Un Pe Diferent Sou Ta Bezwen Kon Ne Ansegne Sur La Divinite Donk Ou Met Ale Wap Tendel E Wap Jwenni Nan Plizyer Dimansyon Denseyman Donk Al Suiv Donk Lwap Suiv Bo 138 TV Faw Pa Kampe Lwap Tandon Videyo Lwap Tendel Yon Donk Li Ka Ontijan Boulvese O Bo Kompre Li Ka Ontijan Boulvese O Le Wap Rano Ke Pa Eksemp Yon Ta Jwida Se Yon Predestine Dez Avant La Fondation Du Monde Sa Pall Boulvese Ou Pas Kou Pa Habitue Tendel Sa Ou Di Bon Jwida Son Tret Donk Li Pedu Bon A La Lumyen De La Parole De Die Donk Yon Prouve Ou Ke Jwida Sa Yon Habitue Dou Son Tret Ki Pedu Pan Tete Li Etc Etc Donc No Sur Blanc Yon Kompran Sete Yon Predestine Dez Avant La Fondation Du Monde Ke Le Seigneur Choisil Dez Avant La Fondation Du Monde Donk Son Nom A Ete Inskrit Dans Le Livre De Ville De Lagnon Donk Sa Va Toujou Antijan Nui Ou Kompran Ou Va Tende Des Enseignement Le 666 Se Pa Yon Map Literal Man Ki Va Nan Moun Sa Va La Relijon Preche Ou Ke 666 La Mes Alie Mes Alie Yon Mèm Di Se Pekur Ke A Prepari Kont Pandemi Yon La Ki 666 Bon Se An Pil Moun Ki Bezou Fè Hit Ki Vle Fè Boz Il Atriye Nou Mèm Nou Pa Mete Nipi Man Absolument Nou Ba Li Jan Li Yaya Osi Semp Nou Pa Fò Ri Pou Nap Fò Ri Nou Nou Ba Ou Jan Yaya Ou Vle Pren Konsa Pren Konsa Nou Pa Mete Pies Ti Detay Nde Ka Met Ti Detay Pou Fè Moun Ripil Moun Etcetera Psu No Se Pas Sa La Parole De Die Donk La Parole De Die Se Pa Yon Bagay Kote Moun Vi Nou Pren Ple Zi Pou Y Aktive Emotion Davantaj Etcetera Parole Donc Cha Jeudi Nou Avek Ou Pour Lansè Yman La Parole De Die Chak Dimanche E Pandan Pandemi Yon Pandemi Yon Toujou Existe Mou Toujou Pry Yon Gras Sile Voplen Siyou Tou Assemble E Aisien Yon 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 Tren Neglijan Donk Yon Pa Pagyon Mezur Vreman Mem Le Moun Neta Responsable La Responsable Pandan Kelke Jou Apre Sa Li Abandon Si Se Li Pote Pote Sanitazer E Vi La Feli Yon Mou Lot Mou Ou Pa Well Mwen Mbanan Sa Mbanan Sa E Bien Dirije Se Prevo Nes Pa E Bien Bon Assemble Nen 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 an pil prekosyon. Parle dan des assemble sou pretex moun de ou pa karabande ou ne assemble ou se pa kon sa. An an, son pandemi, son problem ki gen an traver le monde. Tout moun wèl ou pa bezo al je ne pou sa. Pou al frape ba maladyen e pou pal lan jeun. Ou ni ala ou pral vini tan yon superstitie. Kou pa ran kont sa. Jen, jen, vèl denu, vèl denu, vini tout non superstitie. Pa gen diferans ant ou rougan avèk ou menm ki nan jen nan vèl denu. Pa gen diferans antr yon manbo avèk yon superstitie tan kou ki nan jen vèl denu tout jounen. Menm mounvman. Dok paske ou pa gen kapasite pou discerne absolu man ryen. Dok pa kont, lò tan debou 138 TV ou ka remèl ou ka pa remèl. Dok se kon sa liye, se kon sa dieu ban nou minister sa. Dok nou avèk ou chak dimanche apatir ou de 10h30 sur les ond. Sur les ond de la radio, mwayen, ou kapab ouèd nou atraver telifon nou, an televizyon, et cetera, dok tape e pou 138 TV dok wap kapab lan suiv minister sa. On alé non pra yon minute non non parol la. Non un corinthien chapitre 3 16 parol la dit ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous. Voilà. Paul e dit a l'église de Corint nou pa kapab fe nepot kwa paske nou se de moun vremen pre spécial ke le seye fe grasse. Li di eske nou pa konen ke nou se temple kreater kreater ki se l'esprit a li habite nan ou mèm. Sa be dir le kreater de tout chos se pa moat se habite nan ou nou le tout puissant habite en vous. Kou nou pa l'man dide koman sa fete se mistérieux me ou besoin kou sa le tout puissant habite en vous. Donc pou tout koun kap la priyèr la priyèr pa fete selon la chèr selon désir chèr ou ka parol li e den kompren nan ou me 8 9 idide ceux qui sont dans la chèr ne peuvent plaire à dieu sa ve dire dans la priyèr automatiquement ou gen maturité et pui ou rive dans moment que wap intercède pou des choses terrestre littéralement ou dans la chèr en réalité tout sacré c'est pou nou nou se sont des bénis mais pou moun cap la priyèr ou besoin mander le seigneur d'abord les fouilles de l'esprit d'abord kipou et do grandi qui sait des choses qui vraiment spirituel ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à dieu pour vous l'église de rome pour vous vous n'êtes point dans la chair voilà mais dans l'esprit vous n'êtes point si ou te dans la chair non pour miet tan mais l'em a parlé de la priyèr intercession ou pa ka prân littéral man vous n'êtes point dans la chair mais dans l'esprit pou apil moun ki kire le jésus de nazaré ou bien j l'abré le jésus sou pre texte son moun nan ou pa ka identif jésus chris a yo moun pas ke automatikman ou mén ka la priyèr ou pa ka pa dans la chair sou pa dans la chair dieu pa ka dans la chair aussi sa ve dire fo l'esprit you connecte a l'esprit l'esprit des esprits donc l'os si te le nom du seigneur jésus christ se pa you non littéral kom david an an men non se pa sou david se yon homme de chair pa vre men men le seigneur jésus christ n'est pas un homme de chair non premier tan li te vin prezent tel kom model pou montre li konen nou de la chair li konen nou de la chair men l'e l'e nab grandi nou gond dimension l'e nri ve pou adoril intercedel nou pa ka intercedel dans la chair sa fe pol dit ceux qui son dans la chair ne pe pler adieu pou vous vous net point dans la chair men dans l'esprit nan prier d'adoration myo ou pa jom tan demande se d'yon nou besou kray bay tel bal machine bal résidence men kon bagay sa yo ka reglé parce ke parol la di cherche premièr man la justice la puissance d'abord voilà et tout l'autre bagay yo ap vini ap au contraire parol la an 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 sen se paye ki pale kon sa se pa mwen nou di sa l'on pou gen maturite ou toujou rete kom yon paye ap mande sa mande sa sa ou perdi trop tan perdi tan nan mandon seri de bagay skite sa pou moun ki pou gen maturite le yo grandi parce ke nou ten nan epok sa tou nan l'or yve nan lot dimensyon donk ou pa ka perdi tan nan mande bagay ki pral pase mande bagay eternel wala donk pou tout moun kap koute ki tende la priye pou le moun tout sa ou bezon mande le seigneur mande l'on de chose ki ki eternel mande l'de chose ki va dure eternel nan le vrem konen gen moun ki malade men mwen men kom responsable ki gen moun ki gen pe de froy men gen responsabilite pou priye pou mwen ki malade men l'or fin gery ou bezon pou l'ot dimensyon pou priye ou mwen pou metew an esprit e pou l'ot yo kapab koute pou yo kapab grandi e men ja avek ou men donc nan pronti tan pou nou kapab rente dan la priye e nou pral termine e nan prome on kelke segonde e pwi nap tonen pou nou kapab priye pou nasyon yo re te branche nap tonen o mwen k n je vis je vis tonen d'or tu es ma raison de vivre tu es mon efférence Nós vamos entrar na briga de intercessão O mesmo que a coitado Então Nós queremos que nós cremos Nós queremos que nós conhecemos Só o Senhor E que nós podemos fazer todas as coisas Que nós temos permissões Para Então Fazer confiança E Marche avec nós A tout cœur E A toute família Então Rete Na briga de intercessão Pére Eternel Notre Dieu Anko une fois Non briga de vent Kar Ou se Kreator Esprit E vérité Non Présente Le monde Ante Na men Ou Meme Ki Kone Kone La Vie Chaque nation Chaque nation A draver Le monde O Kone E O Va Faire le Necessaire Pour Chaque Nation Gen 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 Pil Kote A draver Le monde Moun Ki Kouche L'opital Moun Ki Nan Difikulte Men Yo Poko Gen Kapasite Pou Yo Kroe Ke Gen An Pil La Dan Yo Kom Pitito Ou Di Si La Yo Ki Pitito Ou Chatie Yo Pase Ke Reme Yo Job Se Te Pitito Te Reme Job Ou Permet Le Experimente El Gen De Gran Temonyaj Non Leve Gouvernement Yo Devan E Si La Yo Ki Nan Prison Non Pote O Devan O Dye Ou Kapap Ve Justis Ayo Non Remet Chak Nation Distinctement Chak Gouvernement Remet Peyy Da Iti Nan Me O E Le Monde Antye Sanse O Dye Trouble Boulverse Men Chak Kote O Toujou Genyen Des Elu Des Prédestines Ki La E Chak Sak Rive Gon Rezon Ou Permet Le Rive E Pou Glor Nan Kapap Manifeste Non Ou met chak bien eme kite la arswea pou te temoanye gloar nan ou. Le non manifeste ki rende nou puissant atraver parol ou. Ou va manifeste grase ou nan la vid. Nou leve la fami. Bernadette Maturin, acompanhe li. De orientel la fami. La fami ya ou dne. Saint Jean ou va akompanyel li, gardel e orientel ou dieu. La fami ya. Nadia avek li. E permette la vid li kapab manifeste gloar. Ou konen yo davantaj. E permette chak jou yo kapab respire prizans. Ou met mini seri bwit rejitivi. Ki chak moun ko vre atire pa parol ou. Kapab toujou fèr le nesesèr. Mersi pou moun ko manifesté nan la vid nou. Mersi pou grase ou. Mersi pou misericorde ou. Mersi pou amou. Permette la vid nou chak kapab rete an ba puissansou. Pou la plu gan gloar ou de ton non. Assiste nou jou le jou. E pou minister sa kapab kontinue priche. Pou nou se parolou. Père. Nou priyo pou tou le malade atrever le monde. Pou patikulierman peyi da Haiti. Se la yo kapab soufri men yo konen yo. Nou leve kominouten. Devan ou o Dieu. Benio e permette yo te va kwe ou. Kelke soa le moment le plus dificil. Père nou priyo. A to la gloar ou l'honneur la. Magnificence. Ou siècle. Des siècle. Na abdi ou bonsoir ou bonjour ou menm ki ta kouté. La priya pou le monde. Non pa nse David Siray. A tout bian emé frè nou yo. Ki te konekte pou te rende servisa possible. Rite beni. E pou lot fwa. A demain si Dieu veut. Bye bye tout moun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada